Glamour e sofisticação marcaram o coquetel de lançamento do espaço de eventos São Ville Hall, em Sumaré. O empreendimento foi projetado para ser o primeiro e o mais completo centro de eventos de toda a nossa região. Um complexo de 4 mil metros quadrados. Olha, o investimento importante para a cidade de Sumaré é uma coisa inovadora. Não tínhamos aqui na cidade algo dessa proporção, dessa magnitude. Algo ímpar, como é o São Ville Hall. Um empreendimento apropriado, com dois salões de 950 metros, espaço para estacionamento de até 100 carros cobertos, é diferenciado. É um local muito apropriado para casamento, inclusive o meu, se Deus quiser, vou fazer aqui. Muito apropriado para festas de debutantes e outros encontros que pode haver com os empresários locais. Uma cidade industrial, como é a cidade de Sumaré, uma cidade comercial, como é essa cidade, a gente precisava de alguma coisa desse porte aqui. E hoje temos, já é uma realidade, de pessoas que conquistaram na própria cidade. Moradores do próprio município da cidade de Sumaré é que construíram esse local apropriado. Então quero mandar para a Ana Paula um abraço e para o Santana, que são os responsáveis por essa elaboração, por esse lugar tão bonito aqui na cidade. Agora, primeira-dama, e como foi o coração nesse momento do pedido de casamento? O coração bateu mais forte, né? Não consegui nem levantar da cadeira para vir agradecer, né? Mas ele sempre me surpreende. Todos os dias é uma coisa diferente, né? É isso que faz nosso amor crescer ainda mais e agora a nossa filha chegando para completar essa felicidade. Hoje nós estamos muito felizes, né, por esse belo espaço, onde nós podemos levar alegria às pessoas, às famílias, né, e à comunidade Sumaré. É um prazer para nós recebermos todas as pessoas da região e com alegria eles possam se divertir em família, em amigos, né? Isso para nós é uma grande satisfação. Um espaço, além de glamuroso, super versátil e tudo se adequando a qualquer tipo de evento, né? Sim, tanto os eventos sociais quanto corporativos, estamos pensando também em shows, né, então porque tem essa estrutura. Ela gosta de muitos detalhes, ela é muito amorosa, uma pessoa extremamente amorosa com tudo que faz. Então, isso acho que impulsionou a fazer um salão com tantos detalhes. Então, teve todo o cuidado na sala da noiva, isso é muito importante, ou a sala de debutante, ou uma pessoa que vem aqui simplesmente comemorar seu aniversário e queira um espaço para ter todos os cuidados do dia, né? Então, isso foi abordado nos dois salões. Depois, o cuidado de ter um salão que pudesse tanto ser integrado como dividido, porque às vezes acontece ou o salão é muito grande ou o salão é muito pequeno. Então, essa foi a grande sacada do salão. Os dois com brinquedoteca, que também é uma grande pegada, com estruturas de cozinha independente, com acesso independente. Então, tudo isso foi cuidado, foi trabalhado, acústica e depois toda essa maquiagem que vocês acabam de observar aqui. Mas isso tudo foi muito, muito impulsionado pela grande vontade da Ana. Ela é a grande mentora do nosso projeto. Ela nos impulsionou. Então, para mim foi um desafio, porque de um salão, que é um salão, você sabe, são galpões. E para transformar nisso, você veja o que temos de estrutura nessa frente do salão, né? Toda essa sala de noiva, o hall de recepção. Então, aí foi muito atuante também a parte da engenharia para transformar essa obra no que ficou hoje. Para nós foi um desafio, como o engenheiro Pedro falou, a gente conseguir transformar aquele galpão nesse salão maravilhoso. E ainda nós temos como utilizar o salão, sendo dois eventos separados, ou então unir os dois salões e fazer apenas um evento. Então, além do salão, nós temos o hall de entrada, sala da noiva, sala de relaxamento. Também pode ser usada para sala de debutante, aniversariante. Então, são inúmeras opções, levando mais qualidade, conforto nesse dia tão especial. O Sanville é uma tela em branco, então onde a gente pôde pincelar, realmente criar um conceito de decoração. E que, na verdade, ele absorveu totalmente esse conceito. A ideia foi seguir um conceito de uma linha mais botânica, tanto que dá para notar a presença do verde, do paisagismo em todos os ambientes. E como o salão não interferiu nesse conceito. Então, isso mostra que o Sanville está apto a receber qualquer tipo de evento e qualquer conceito de decoração.